ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Decisão no segundo turno, Arthur Neto e Marcelo Ramos continuam disputa pela Prefeitura de Manaus. E pra quem vão os apoios de Silas Câmara, José Ricardo e Serafim Correia? Em nova ação, Câmara dos Vereadores da capital tem 20 novos parlamentares. Em cinco municípios do interior, candidatos a prefeito com maior número de votos podem não se eleger. Crime de vingança, idoso é degolado na zona leste de Manaus. E polícia prende jovem considerado o maior traficante de luxo de Manaus. Na Ponta Negra, ele vendia drogas em euro e em dólar. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O resultado das eleições aqui em Manaus dividiu opiniões nas ruas. E a disputa nesse segundo turno deve ser acirrada entre os candidatos a prefeito. As alianças é que ainda estão indefinidas. Voltar às urnas não era bem o que alguns queriam. Só que pra maioria é quase rotina em uma eleição municipal aqui em Manaus. Eu pensava que ia ter vitória no primeiro turno, né? Demorou. Pra mim, não tá servindo muita coisa, não. Os eleitores de Manaus já estão acostumados com a decisão no segundo turno. Isso tem acontecido desde 1992. Nas últimas seis eleições municipais, o prefeito foi eleito no segundo turno. Agora, os eleitores terão de escolher entre dois candidatos. Arthur Virgílio Neto, do PSDB, teve 35,17% dos votos. Já Marcelo Ramos, do PR, ficou com 24,86%. Os dois querem buscar novos aliados nesse segundo turno. Arthur só não quer apoio de Henrique Oliveira. Eu digo com muita clareza. Pra mim, se é por etapas, é por etapas. Eu ganhei o primeiro round. Vamos partir pra ganhar o segundo, que é o definitivo. Já Marcelo Ramos, que era apoio de todo mundo. Eu sempre tive tranquilo. Há um desejo de mudança pulsando no coração do povo manauara. E isso sempre me deu tranquilidade. A eleição confirmou isso. Até agora, ninguém anunciou alianças. Silas Câmara, José Ricardo e Serafim Correa são os apoios mais disputados. Nós vamos aguardar. Nós não temos pressa. O que nós temos decidido é que nós vamos juntos. Vamos unidos, tá certo? Pra onde um for, todos vão. O partido deve já fazer alguma reunião, trabalhar esse quadro e, se for o caso, até ter uma posição, né, sobre a eleição do segundo turno. Para esse cientista político, conquistar os eleitores que não votaram em Arthur e Marcelo vai exigir mais dos candidatos. Os candidatos vão defender suas propostas, terão que trabalhar bastante para convencer o eleitor. Mas, ao final, independente das propostas, o eleitor, ele tende a considerar aquele candidato que apresenta a maior capacidade de realização e de governança. Ele diz ainda que a participação no segundo turno também deve ser maior. O percentual de abstenções no primeiro turno ficou em 17,58%. Mais de 40 mil votaram em branco e os votos nulos passaram de 69 mil. Votei branco. Votei nulo, aliás. Você acha que você está ajudando dessa forma? Não estou contribuindo com nada, né? É, mas a corrida para o segundo turno deve ficar ainda mais acirrada. E o eleitor, um pouco mais exigente. Os candidatos são só dois, né? As pessoas agora vão procurar ver se eles realmente estão dispostos a fazer a diferença. É, a propaganda eleitoral nesse segundo turno no rádio e na TV deve começar até o dia 15 deste mês. Mas nas ruas já está liberada. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Mello, que está no TRE hoje meio escuro por aí, né, Priscila? Não está funcionando? Boa noite para você. É, Marcela, boa noite. Olha, bem diferente de ontem, hoje aqui no TRE está tudo muito tranquilo. Inclusive, os funcionários, eles foram liberados hoje mais cedo, mas amanhã eles devem retornar às atividades, os trabalhos devem continuar, porque ainda tem o segundo turno, né? Ainda falando do segundo turno, hoje começaram as propagandas nas ruas desde as 5 horas da tarde. Os candidatos, eles já estão liberados para fazer suas atividades nas ruas, com panfletos, né, faixas e bandeiras já. Faixas e bandeiras, né? Já no rádio e na televisão ainda não tem uma data certa para começar a propaganda eleitoral, mas deve começar aí, deve começar até o dia 15 deste mês. E o que vai mudar é que antes eram nove candidatos, né, eles estavam divididos em 10 minutos para fazer a propaganda eleitoral, agora são apenas dois e eles vão se dividir em apenas 5 minutos, né? E já no rádio, né, o que vai mudar também é que até o dia 15 deve começar aí a propaganda eleitoral. Marcela, eu volto com você no estúdio, daqui a pouco eu volto com mais informações. Obrigada, Priscila, ao vivo lá do TRE. E quem usou o transporte coletivo ontem não pagou a passagem. A gratuidade foi garantida por lei, mas isso causou confusão em algumas áreas aqui da capital. Essas imagens feitas por um passageiro mostram o tamanho da fila na Ponta Negra. Essas fotos também mostram a confusão que aconteceu em várias zonas da capital. Ônibus de graça fez muita gente utilizar o transporte para passear depois de votar. O transporte gratuito, garantido por lei, funcionou das 5 da manhã às 7 da noite. Muitos eleitores reclamaram do serviço. Passou direto, em vez de pegar a faixa que é preferencial deles, eles pegam o contrário. O Sinetran tentou explicar hoje o que aconteceu. Nós tivemos um atendimento de quase 900 mil pessoas com essa operação gratuita. No entanto, como quase sempre, nós tivemos problemas nos balneários, na Ponta Negra, devido ao excesso de pessoas que foram passear lá e a frota não é capaz de atender todo mundo. Este ano, 898.253 passageiros utilizaram o transporte público gratuito. O número é semelhante ao de um dia útil, mas foi menor do que nas últimas eleições, quando 1 milhão e 300 mil pessoas usaram o serviço. Para o Sinetran, a redução se deu por causa do resoneamento. Muitos eleitores passaram a votar mais próximo de casa. De acordo com o Sinetran, um dia de gratuidade custa 4 milhões de reais a cada turno da eleição. E a Prefeitura é quem repassa o valor para as empresas. E um suspeito de estuprar uma menina de 10 anos foi baleado no fim da manhã de hoje e acabou morto. A repórter Priscila Gama tem os detalhes, Priscila. É isso mesmo. Segundo moradores do Galileia, o adolescente tem 17 anos e era suspeito de estuprar uma menina de 10 anos de idade. Só que essa informação não foi confirmada pela família dele nem pela família da vítima. O rapaz era usuário de drogas e nessa madrugada, dois homens invadiram a casa dele e o levaram à força. Ele foi baleado com dois tiros, um no pescoço e o outro no peito. Chegou a ser encaminhado para um hospital na zona norte da capital, mas não resistiu e morreu. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada Priscila. E um traficante foi preso na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, ele vendia drogas em euro e em dólar. E é considerado um dos maiores traficantes de luxo da região. Calil Costa Almeida, de 30 anos, foi preso em flagrante na Ponta Negra, zona oeste da cidade. Ele era investigado havia dois meses. Sabia uma informação que o Calil estaria realizando uma entrega, proximidade da Ponta Negra, mais próximo ao condomínio Turim. E com essa informação, a equipe da Renar, que juntamente com a Rocam, fizemos um cerco no local, onde conseguimos realizar a abordagem dele. Calil já havia sido preso outras vezes por tráfico de drogas. Ele agia sozinho e o público-alvo dele eram os jovens e as pessoas da alta sociedade, porque ele abastecia os entorpecentes em festas aqui da cidade. O Calil, ele frequentava a alta sociedade, ele tinha uma clientela muito vasta, desde empresários a médicos e advogados. Ao todo, foram apreendidos 80 comprimidos de êxtase, uma cartela de LSD, 9 porções de erva seca, 2 mil reais, 572 dólares e 400 euros. Os clientes também pagavam em moeda estrangeira. Como eu disse, a classe média alta, então muitas das drogas dele eram pagas em dólar e em euro. Calil vai responder por tráfico de drogas. As mulheres que ainda não fizeram a mamografia este ano podem aproveitar a campanha Outubro Rosa. O Instituto da Mulher Dona Lindu intensificou o atendimento às mulheres com mais de 40 anos. Até o fim deste mês, o Instituto da Mulher deve realizar 1.200 exames de mamografia a mais em mulheres com idade a partir dos 40 anos. Estimamos em torno de 40 mulheres por dia, podendo exceder, claro, e convidamos a todas as mulheres acima de 40 anos a comparecer aqui no Instituto para fazer sua mamografia. E apenas precisa portar o cartão do SUS e a identidade. Pode vir, inclusive, sábado, domingo e feriado. Nós estamos de porta aberta. O objetivo é combater e prevenir o câncer de mama. 350 mulheres estão em tratamento aqui no Amazonas. Apesar do câncer de mama ser o que mais cresce no mundo, aqui no Amazonas o alerta também é para o câncer de colo de útero. Porque o câncer do colo, diferente dos outros estados, nós temos o dobro de câncer do colo de útero em relação à mama. Ou seja, 630 casos de câncer do colo contra 350 de mama. O resto do país, não. A mama está em primeiro lugar. A campanha do Outubro Rosa intensifica o combate ao câncer de mama. Na Fundação Secon, o prédio ganhou iluminação rosa. E este ônibus do transporte coletivo também foi adesivado na tentativa de chamar a atenção para a doença. Daqui a pouco, como vai ficar a Câmara de Manaus com os novos vereadores eleitos? E ainda, por isso, investiga a morte de idoso na zona oeste da capital. A gente volta já. A gente volta já.